Fala pessoal, hoje eu vim trazer pra você a análise do Solar, Hello Solar. Hoje eu trouxe no canal já o LS2 e o RT, dessa vez agora o Solar. A construção dele aqui é em metal, diferente dos outros, onde é plástico. A pulseira dele eu achei intermediário, a melhor de todas até agora do RT, na minha opinião. Tem um encaixe confortável, ele é bem leve no pulso. Aqui o sensorzinho dele, carregamento magnético bem aqui. É parecidíssimo com todos da linha Hello e até outros smartwatches, enfim. Aqui vai estar o menuzinho dele, detalhe, é em inglês, tá? Ele não tem idioma em português no reloginho, já o aplicativo é tudo em português tranquilamente. Porém os ícones é de fácil entendimento, tá? Então assim, não é difícil aqui, ó. Batimento, esporte, temperatura, modo de dormir, mensagens e troca de música. Lá vai pra mais opções. Voltando aqui no comecinho, jogando pra direita você tem o resuminho dos passos, da caloria e da quilometragem. Jogando mais uma vez pro lado você tem os batimentos, que é bem preciso, falando nisso, tá? Por falar. Tem o monitoramento do sono, o clima e por fim tem o take break, que é geralmente pra você baixar um pouco a ansiedade, né? Jogando pra cima tem o modo brilho dele, que é um dos relógios mais bem aprimorado na parte do brilho. Pra mim é melhor do que o LS2 e o RT. Aqui é procurar o telefone, opções e o modo noturno. Pra você trocar o watchface dele, você pressiona. É um modelo que tem mais opções de watchface, comparado ao LS2 e o RT. Você tem essa aqui. Essa aqui é o do aplicativo que eu já baixei. Tem essa que já vem com o aparelho, que já vem com o reloginho. São cinco ou quatro, se não me engano. Enfim, pessoal. É um relógio muito bom. Se eu fosse recomendar pra você, entre ele, o LS2 e o RT, eu recomendaria o Solar, tá? Vai depender do seu gosto, do design dele, tá? Mais uma vez, eu fiz a análise dos três. Tá no canal, tá? Só sei entrar pra ver. Se você quiser falar da caixinha dele. É parecido com os outros também. Aqui vai estar o Relo. E o PIN, Relo Solar. Aqui atrás. Bom, vamos lá. Aqui vai estar dizendo os batimentos dele, que ele tem. A bateria que chega até 30 dias, entre aspas, tá? Na realidade, usando moderadamente, chega até 10 dias. Não passa disso, tá? É a qualidade HD dele, a tela. Muito boa, viu? Por sinal. Doze modos sports. Metal body, que é a construção aqui que eu falei pra vocês. Aqui o modo sleep dele. Modo de sono. Agora aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui vai estar o nome Relo. A marca dele. A capacidade de 340 mAh. É muito bom, tá? E até na média dos smartwatches atuais. O carregamento dele é 5V. Então, é bem seguro. Dá pra carregar na Powerbank do Solar. E aqui, o sistema Water Dust Proof. No caso, IP68. Dá pra você mergulhar até 1,50 m. Não passe disso, tá? Ele aguenta até menos 20 graus. Não é o caso da gente, aqui no caso, né? Vai enquadrar mais aqui, ó. Então, assim, ele é bom. Tá? Eu recomendo bastante. Dá pra lançar agora o Relo RS4. Vou deixar o link da pré-venda dele aí na descrição. É lançamento, tá? Ele é diferente. É um design mais quadrado. Parecido com o LS2. Caso você também tiver interesse. Eu vou deixar o link desse, dos outros. E do novo RT. Do novo Relo RS4 na descrição, tá? Agradeço a atenção de todos. Vamos lá.